Salve pessoal, beleza? Bom, tem uma grande má notícia aqui, né? Olha o que aconteceu aí com o meu fliperama New Deal original. Vou explicar pra vocês o que aconteceu aí e tentar mostrar nesse vídeo um pouquinho da restauração, do que der pra restaurar, beleza? Antes que apareça algum indecente aí nos comentários me zoando porque eu falo New Deal, quero explicar uma coisa bem rápida pra você. O videogame Playstation, você chama de Playstation ou de Playstation? O Xbox One ou 360 ou qualquer coisa, você chama de Xbox ou chama de X-Box? Xbox One ou X-Box One? Então se você chama todos os outros videogames pelo nome em inglês, não tem por que o New Deal você chamar de Neo Geo, não é? Então é isso daí, dadas as explicações de pronúncia, vamos continuar com o vídeo. Eu fui convidado pra ir pra um evento e neste evento eu tinha que levar dois fliperamas e um videogame. Porém na volta do evento uma das cordas soltou da caminhonete e um dos meus fliperamas caiu na rodovia. E ao invés de ser um fliperama qualquer e tudo mais, o que caiu foi exatamente o meu New Deal original. Depois de muito choro recolhendo os cacos dele pela rodovia, coloquei tudo dentro da caminhonete e trouxe de volta pra minha loja pra tentar recuperar o que desse pra recuperar. E o resultado então vocês vão ver a partir de agora. Bom pessoal, pra quem não lembra, esse daqui é um dos meus três New Deal, né? Que eu tenho mais um ali e mais um guardado num quartinho lá no fundo da minha loja. Cara, olha aí o que aconteceu com o meu fliperama. Tem um monte de pedaço de madeira destruído aqui, ó, quebraram vários pedaços, tá? É, o suporte do monitor tá inteiro. Mas a minha sorte, cara, tem um pedaço de madeira aqui também com os falantes, ó. Pra minha sorte aqui, o negócio é que a parte eletrônica do fliperama parece que está inteira. Então eu vou revisar a parte eletrônica dele aqui antes de tentar ligar, né? E depois eu vou mostrar pra vocês aí passo a passo da restauração, beleza? Então pessoal, esqueci de detalhar aqui pra vocês, ó, essa parte da madeira aqui quebrou, né? Um pedaço quebrado, só que como vocês podem ver lá do outro lado, ó, também é assim. Então a estrutura original desse fliperama tem essa emenda de madeira aqui, tá? Consigo provar isso pra vocês aqui no meu outro New Deal, ó. Você dá pra ver que tem uma marca aqui, ó, é da divisa dessa madeira aqui, tá? Então o que eu pretendo fazer aqui é colocar um outro pedaço de madeira novo aqui, né? Vou tentar cortar aqui também, ó. E aí daqui pra cima eu vou colocar uma madeira nova fazendo a parte de cima desse lado. Ou então tentar restaurar essa daqui, grudando ela com cola, passando cavilhas aqui, né? Que é uma ideia aí do Maurício Fuscaldo que restaurou esse fliper aqui pra mim, né? Mas ele ficou muito mais bonito do que ele era antes, né? Essa parte da frente aqui inteira branca, ele refez tudo em fibra de vidro pra mim. Tirou todos os trincos, fez tudo do zero pra mim. E ainda por cima tiramos aqui uma estrutura preta que tinha pra ficar a televisão e coloquei um vidro por dentro, ó. Né? Coloquei também um papel contact preto aqui pra delimitar exatamente o tamanho da televisão que tem ali dentro, ó. Ficou muito mais bonito do que era. E agora esse daqui já que caiu da caminhonete, né? Isso aqui, esse risco aqui, ó. É que depois que ele tava caído no meio da rodovia lá, a gente puxou ele pra calçada, pro acostamento, né? Isso aqui raspou no asfalto. Mas a parte eletrônica dele parece que tá tudo perfeita. E o que que eu fiz? Eu desmontei toda a parte eletrônica lá de dentro, né? Tirei, tá tudo aqui pro lado de fora, ó. E infelizmente a única coisa nele que quebrou foi essa placa aqui, ó. Que é do monitor, tá? Essa placa aqui é uma placa original deste monitor. Então, ó, eu vou tentar colar essa placa com o Super Bondar aqui pra ela voltar onde ela tinha que ficar. E refazer todas as trilhas aí eletrônicas de solda na mão de novo aí, ó. Pra ficar tudo certinho. Bom, pessoal, aqui, ó, a parte interna do fliperama eu já remontei. Por quê? Porque eu já refiz o madeiramento, né? Tem uma parte aqui que ficou meio destruída ainda. Mas eu vou ver se depois eu passo só uma chapinha de madeira por cima. Pra ajudar a reforçar ela de volta. Aproveitei que tava tudo desmontado aqui. É... Nessa parte da fonte, ó. Eu passei um pincel nela de fora a fora. Porque ela tava muito cheia de pó. Ainda vou passar um pincel aqui também na placa do monitor. E a plaquinha daqui de trás, né? Que é a placa principal do monitor aqui, ó. É... Ela que é a placa que tá com um rachado, né, ó. Tá aí, ó. É... Então eu acredito que tá tudo funcionando na parte eletrônica. Ainda não testei porque não vai adiantar testar com isso assim, né? Eu tô tentando montar ele aqui primeiro. Aí eu vou mostrar pra vocês agora o que que eu fiz no madeiramento aqui. Pra ajudar a ficar bem firme aí de novo, né? É... Só que na hora que eu coloquei essa madeira de cima aqui, ó. E a faixa preta aqui, né? A borracha preta de volta. Ela já ficou bem fixa. Não que eu vou deixar dessa forma. Eu vou tirar ela aqui. Vou passar uma cola. Vou colocar as tarraxas como eu tinha falado. E aqui eu pretendo encher com massa plástica. Só pra preencher de novo os pedaços que foram destruídos, né? Depois que eu vi que ficou tão firme assim, eu vou tentar manter a madeira original. Porque eu não quero estragar nada. Eu não quero ter nada alterado, né? Aí pra conseguir deixar bem firme novamente a madeira aqui, o que que eu fiz? Todos os pontos que tinha madeira que ligam um lado do flipper no outro, eu coloquei um parafuso, ó. Tem um parafuso aqui, um parafuso aqui, três aqui na parte de trás do flipperama, um aqui nessa parte também. Como vocês podem ver aqui, eu já consegui colocar de novo os falantes no lugar que eles vão ficar, né? Aqui na parte de dentro vai uma madeira triangular assim, ó. Pra ajudar a segurar isso daqui, segurar a parte de cima. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer pra segurar isso aqui novamente. Mas por enquanto aí eu consegui colocar um parafuso do outro lado pra cá também. E segurei essa madeira aqui no ponto que ela tem que ficar. Depois é só colocar mais uma madeira aqui na parte de cima, né? E colocar uma canaleta preta, igual essa daqui de baixo, ó. Pra segurar o vidro que vai aqui na frente, escrito New Deal, né? Aí eu vou ver quem silca vidro pra mim e vou silcar o vidro aqui de novo. Nessa minha outra máquina aqui, ó, que não caiu da caminhonete. Este é o vidro, ó, tá? Ele quebrou assim como o vidro de baixo aqui da frente do monitor, né? Que lá também quebrou, né? Quebraram os dois. Então os vidros eu vou mandar fazer de novo pra poder ficar certinho naquele ali. É... eu acho que eu já tinha citado isso no vídeo anterior, só que eu falei que eu tinha perdido essa madeira. E na verdade eu não perdi. Eu achei ela. Vai uma deste lado e uma daquele lado ali que eu ainda não coloquei, ó. Tem até os pedaços de prego aqui sobrando, né? Da outra... de quando ele caiu aí. E a madeira está aqui, ó. Cheia de pregos. Olha aí a quantidade de pregos que tem nela, né? Então provavelmente aqui eu não vou nem precisar ter tanto sacrifício, né? Eu só vou passar uma cola mesmo aqui na divisa e botar a madeira aqui de volta. Que daí eu já acho que deve resolver bastante. Isso aqui vai ficar muito fixo de novo. Já que tem uma outra madeira por trás segurando ele reto aqui. Beleza? Vai ficar igual esse lado aqui, ó. Só que aqui. Bom pessoal, tá aí, ó. Como que tá ficando aqui a lateral, né? Vocês podem ver que aqui onde tinha de buiado a madeira aqui praticamente. Deu pra recuperar a original. Eu não quis mexer, trocar por uma madeira que não seja a original de fábrica dele aí, né? E nessa parte aqui, ó. Já coloquei a parte interna aqui dos dois lados, tá? Já coloquei a parte de cima também, né? Que vem uma canaleta de ferro aqui igual aqui embaixo, ó. Essa canaleta aqui onde o vidro entra dentro. É pra colocar o vidro escrito New Deal. E aqui eu preguei e coloquei... Tive que colocar dois parafusos porque aqui a madeira ficou meio fofa por dentro aqui na lateral, né? Essa parte aqui, ó. Ela tá meio fofa. Então o prego não tava pegando os pregos que tem aqui. Todos aqueles que eu mostrei, né? Então acabei colocando aqui na parte de cima, ó. Dois parafusos. Pegando meio que pra baixo ali. Pra já parafusar ele direto nessa madeira aqui. Pegando também essa quina aqui, ó. Então pegou um pedaço dessa madeira e um pedaço dessa daqui. Pra segurar isso daqui ali de novo. Então tá extremamente fixo, ó. Vocês podem ver que eu balanço o fliperama inteiro. Pegando por ela e ela nem se mexe, né? Então tá super bem fixo ali de novo. Já liguei os falantes aqui outra vez, né? Os fios deles já estão ligados aqui de novo. E agora é só comprar um vidro da frente aqui novamente. E um vidro aqui pra essa frente também silcar do New Deal que tem naquela ali, né? Fazer aquele silk ali do vidro aqui. Então já falta pouquíssima coisa. Acredito que não vai nem ficar caro. Até agora que eu fiz o fliperama aqui pra restauração. Não gastei em nada porque eu reaproveitei tudo dele mesmo. Os pregos, ó. Até os pregos eu tô desentortando e usando o original pra pôr ali de novo. Porque eu não quero nada substituído. Beleza? Como eu já mostrei pra vocês, aqui dentro eu já coloquei tudo de novo. Parafusadinho de novo na parte da madeira e tal. Tá tudo certinho. Só a placa que eu preciso refazer ela aqui, né? Como essa parte de eletrônica não tem nada a ver com a parte de marcenaria que eu tava fazendo aqui, né? Marcenaria. Eu prefiro fazer essa parte aqui separada. Então vai ter um vídeo separado só dessa plaquinha aqui pra vocês. Tranquilo? E espero também que vocês tenham gostado aí da aparência que ficou o fliperama, né? Apesar de ficar com marca ali de quebrado, né? Pelo menos é tudo original. E cara, falar que esse fliperama aqui sobreviveu. A uma queda de uma caminhonete numa rodovia, velho. Olha isso aí. Tá ótimo. Ainda bem que sobrou só isso daqui. Pensou se eu tivesse perdido o fliperama inteiro? Que tristeza. Bom, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado de ter visto a parte de recuperação de madeiramento desse fliperama, né? E conforme eu for mexer na parte eletrônica, eu trago um outro vídeo aí pra vocês. Já que tem uma placa quebrada nele, não é? A gente se vê então. Valeu. Falou.